Na madrugada dessa terça-feira, um incêndio, uma carreta, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. O fogo teve início quando o veículo tentou sair do local onde estava descarregando uma carga em Santana do Paraíso. Olha como que ficou tudo. Gisele, minha filha, eu vi pela imagem ali e o fogo acabou com a carreta, né? Pois é, Nico, de acordo com os relatos dos funcionários deste local, o veículo estava no galpão e estava fazendo ali um descarregamento de um produto que é utilizado na fabricação de cimento. E aí, ao retirar a carreta do local, os pneus deste veículo deslizaram sobre uma moinha de carvão vegetal que estava caída no chão. O motorista, de acordo com o que foi relatado, teria forçado a aceleração para conseguir sair com a carreta do local. Porém, o atrito dos pneus com o carvão caído provocou faíscas e rapidamente viraram chamas. Os militares dos bombeiros isolaram o local e combateram fogo que danificou todo o veículo. O veículo ficou completamente destruído. Os bombeiros também contaram com o apoio de uma pá carregadeira para remover a moinha de carvão e evitar que o fogo pudesse se espalhar. Felizmente, ninguém se feriu. Essa é a parte boa, né, Gisele? Felizmente, ninguém se feriu.